Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma torta de maisena, sem trigo, sem liquidificador, toda feita na mão, muito prática, rápida, econômica, é uma delícia, com poucos ingredientes, é uma ótima opção para você fazer no almoço, no jantar, no lanche ou para o seu café da manhã. É diferente, é muito fácil e é muito, muito deliciosa, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receita prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas dois ovos, um copo e meio de maisena, meio copo de leite, meio copo de farinha de arroz, uma colherzinha de sal, duas colheres de margarina, uma colher de fermento e o recheio, que nós iremos usar frango de ciado e milho verde com umas azeitonas. Mas o recheio é da sua preferência. Você pode usar só frango, só carne, só salsicha, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Apenas dois ovos. Aí a gente vai pegar o fuê, né, Sarinha? Sim! Começar a colocar os outros ingredientes, tá, pessoal? E aí a gente vai colocando o quê? Meio copo de maisena. Não, aqui foi a farinha de arroz. Meio copo de farinha de arroz, aliás. A gente vai colocando o leite, né, Sarinha? Vai ver se vai precisar de mais, tá, pessoal? A gente vai começar colocando meio copo. Aí conforme a gente vai colocando os outros ingredientes, a gente vai vendo conforme vai ficando a... Sim, qualquer coisa a gente vai acrescentar mais meio copo, que ao todo vai virar um copo. Mas a gente vai ver primeiro se vai precisar. Isso, aqui a gente vai colocar o quê agora? Duas colheres de margarina. E continuar misturando. Então, pessoal, aí a gente colocou as duas colheres de margarina e aí você começa a misturar até desmancher esses gruminhos, né, Sarinha? Sim! Agora aqui a gente vai começar colocando o quê? Um copo de maisena. Isso. E pegar um fuê e você vai fazer esse processo, tá, pessoal? Você vai misturar até desmanchar todos os gruminhos. Agora aqui a gente vai colocar o restante do leite e ver se vai precisar de mais. E também é o momento da gente colocar o quê, Sarinha? Uma colherzinha de sal. Você coloca o sal a gosto, tá, pessoal? E mistura bem rapidinho. Essa torta, ela é a torta feita no forno. Pronta em poucos minutinhos, sem liquidificador, né, Sarinha? Sim. Só misturar tudo, tá, pessoal? Agora aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Mais meio copo de maisena. Isso. E misturar. Então a gente vai ficar aqui misturando, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente misturou, a gente colocou umas duas colheres, né, Sarinha? Nós colocamos umas três colheres de água, só pra ajudar a dar o ponto na massa. Não precisou de mais leite. Foi mesmo só meio copo, não é isso, mãe? Isso, a textura da massa é essa que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê, Sarinha? Uma colher de fermento. E aqui você mistura até desmanchar os gruminhos. Agora há pouco, eu coloquei meu forno pré-aquecendo, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha no forno, de 25 a 30 minutinhos no máximo, tá, pessoal? Aí o que a gente vai fazer agora, ó? Mistura, mistura, mistura. Tudo junto e misturado, como vocês estão vendo. Então, pessoal, voltando, a gente pegou uma vasilha, a gente untou e porvilhou, tá? Como essa ali é o nome dela. Essas assadeiras de vidro, mas se você não tiver, você pode fazer na que você tiver, tá, meus amores? Aqui a gente vai dividir a massa em duas partes, porque aqui a gente vai fazer o fundo, como vocês estão vendo, ó. Aí a gente vai usar de recheio o frango e a gente vai colocar milho. Milho e azeitona. Então, pessoal, voltando, a gente já colocou a primeira parte, né, Sarinha, da nossa massa. Agora que a gente tem frango, minhas mãos estão limpas, tá, pessoal? Acabei de lavar, mais uma vez. Aqui a gente tá colocando o quê, Sarinha? Frango desfiado. Frango cozido e desfiado, né, Sarinha? Sim. Esse frango eu levei pra cozinhar na panela de pressão, depois desfiei, temperei com temperinhos secos, com alho, com colorau, com açafrão, como vocês estão vendo. Agora que a gente vai colocar, ó, o quê, Sarinha? Milho verde. Nossa, isso tá tão cheiroso, pessoal. Como eu falei, eu já coloquei o forno pré-aquecendo, né, e essa torta vai ficar pronta em poucos minutinhos, que pode ser seu lanche, seu café da manhã, sua janta, seu almoço. Isso. Tudo dá super certo, né, Sarinha? Sim. E aqui a gente vai colocar o quê? Meio copo de azeitona. Pronto. Aí, como eu falei pra vocês, que a gente tinha dividido a massa em duas partes, porque agora a gente vai colocar aqui por cima o restante da massa que sobrou. Então, vamos lá, pessoal. Ó, a gente vai pegar aqui e vai colocar. Então, pessoal, voltando, a gente cobriu, né, Sarinha? Toda a massa que tava, a gente espalhou. E aqui a gente colocou o quê, Sarinha? Uma colher de queijo mussarela ralada e jogamos um pouquinho de orégano pra dar um realce, que o orégano dá um realce muito maravilhoso na aparência e também no sabor, não é isso, mãe? Isso mesmo. Agora a gente vai levar pro forno e já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, depois de 30 minutinhos no forno, olha como ficou linda, maravilhosa, cheirosa e com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Sim. E aí, então, servido, olha como ficou. Agora a gente vai tirar aqui uma fatia, né, Sarinha? A gente vai tirar aqui uma fatia pra mostrar pra vocês como ficou. Enquanto eu tiro essa fatia, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, pessoal. Olha aí, pessoal, como ficou. Fofinha e com certeza deve estar uma delícia. E sem contar o quê, Sarinha? Que rende! Serve mais de 10 pessoas. Isso mesmo, meus amores, então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em teu coração. Um grande beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!